Música Meu nome é Jorge Luiz de Faria, sou militar da reserva Você é nascido? Sou apresentado, nascido em Itapetininga, estado de São Paulo A data? 9 de novembro de 65 Ok Sou um homem do milênio passado Ô Jorge, fala uma coisa pra mim Por que que você procurou o Gonçalo? Qual que era o seu problema? Procurou o Gonçalo porque eu comecei com uma tosse, né? Uma tossinha seca, não espectorava, não saia nada E essa tosse começou a atrapalhar o meu dia a dia, né? Eu gosto de ter música, fazia um curso de música na escola Tego Camargo Instrumento de sopro, né? E me sentia dificuldade em tocar o instrumento Procurei vários médicos, fui em otorrino Ele acreditou que fosse um problema de refluxo Me encaminhou para um gastro Eu fui até o gastro, fizemos exame de endoscopia Não tinha nada O gastro não tinha quadro para refluxo Aí eu fui num pneumologista, fiz todos os exames de pulmão, broncos Não tinha nada A única coisa que eu encontrou foi uma sinusite Mas também não era a sinusite que causasse esse desconforto todo Tomei toda a medicação que me foi passada Nada mudou E aí, numa visita lá no sítio do Pica Pau Amarelo Num encontro lá do grupo Resgatando Taubaté Um grupo do Facebook Nós fomos lá e tinha a dona Nazaré, o seu Vitor Estava lá com a barraquinha deles lá e tal E eu vi um panfletinho da Nazaré falando do Gonçalo Ah, eu vou lá Eu sempre fui muito adepto da fitoterapia Falei, ah, vou lá conhecer o Gonçalo Aí viemos aqui, comecei a tomar uma medicação com o Gonçalo Desculpa, quanto tempo que você ficou Desde que teve o problema até conhecer o Gonçalo? Então, eu comecei a perceber que não estava muito legal Mais ou menos em maio, junho do ano passado, 2017 Aí em setembro eu até parei com o meu curso de música Porque não estava dando pra mexer com o instrumento de sopro Eu tocava sax E daí eu estava tendo dificuldade em soprar Ia começar a soprar o instrumento Começava a tossir junto Não conseguia fazer meus exercícios Da escola Fego Camargo Então eu acabei desistindo Aí comecei a fazer um curso de canto E também tinha dificuldade em coordenar a respiração Porque começava a tossir junto E daí conheci o Gonçalo Foi... Acho que eu já estava com alguma coisa antes Já faz mais de um ano E com o Gonçalo eu estou tratando faz uns dois meses e meio Mais ou menos Já praticamente já não tusso mais Como eu tusse antes Ainda tem alguns pigarrinhos, tem hora Mas nós ainda estamos em fim de tratamento Muitas coisas eu sinto diferença Funcionamento intestinal Com a medicação que eu tomo com ele Ele fala que é medicação de limpeza Funcionamento intestinal Funcionamento gástrico Questão de sono Humor Muitas coisas mudaram Percebi uma mudança muito grande Em várias coisas Sim, então o tratamento não era só para a sua garganta Não, é Eu percebi que o Gonçalo não trata só assim o problema em si É o que eu sempre acreditei É o princípio da homeopatia Inclusive, o médico homeopata Ele quer baixar uma causa, né Para aquele efeito É isso que eu percebi no Gonçalo A questão muitas vezes Você está com um problema X Você até se assusta no começo Você tem a impressão que ele começa a tratar outro problema Mas realmente É um conjunto, né De caso, nosso corpo Uma máquina Várias engrenagens Então, de repente você está com a engrenagem funcionando mal Mas é o eixo do outro lado lá que está dando problema Você troca o eixo, a engrenagem fica boa Eu percebi isso aí Então foi um tratamento geral Não específico para a minha garganta Para essa tosse Foram tratadas outras coisas que eu percebi Que realmente foram eficaz E você percebeu onde você estava pisando na bola Vamos dizer, o senhor falou Procurar causa, né Você conseguiu Faz pouco tempo que você está tratando Mas você já começou a vislumbrar De onde que veio esse problema, não? É, então Eu estava até comentando com o Gonçalo hoje, né Eu fui cortando algumas coisas Eu falei, será que o leite está me fazendo mal? Fiquei um tempinho sem tomar leite Nada Aí eu percebi Essa semana De uma semana para cá, né Eu percebi que Eu tomo uma cervejinha Final de semana, tal E eu não tomei essas duas semanas Eu notei que Uma diferença muito grande Mas deliberadamente Você parou Ou você esqueceu da cerveja? Não, não, não Um outro propósito, né Ah, um outro propósito Eu falei, não Eu tenho que fazer Determinada coisa que eu iria fazer Então eu não vou Consumir nada alcoólico, né E não consumir E eu percebi E o Gonçalo sempre falou assim Ó, mas cuidado, né A gente pode fazer essas artes É o álcool É o álcool o problema Provavelmente Provavelmente Eu não bebo bastante É um aperitivo Então no final de semana Eu tomo uma cervejinha Nada, nada Excedente Mas eu não tenho tomado Eu tenho notado Uma diferença muito grande Eu estava conversando com ele hoje E falei, ah cara Então vai ser Agora a gente A gente encerra o seu tratamento Porque com certeza Deve estar acabando Agora vamos fortalecer a garganta E tal E você vai ver a diferença muito grande Então com certeza Está voltado a coisa também Mas é, pra mim o tratamento foi eficaz Eu tenho percebido Que foi eficaz Tenho visto outras pessoas Que vêm aqui também E comentaram a mesma coisa A eficácia do tratamento Que eles estão fazendo Eu gostei bastante Eu sou adepto Da fitoterapia Eu sou uma pessoa Que pra eu partir Pros fármacos Tem que estar muito sério Eu sou adepto Da fitoterapia Gosto muito Do remédio natural Até pela falta de Pela ausência de efeitos colaterais Eu sou adepto a isso E o Gonçalo Pra mim Foi uma luva Deu certinho O pensamento dele A maneira dele pensar Bateu exato Com a maneira que eu penso Também a respeito De tratamento Quando eu perguntei pra você Se você tinha acessado a causa Você se referiu ao álcool Da cerveja também É isso? É A primeira É o que mais Me fez bem É o que eu deixei de lado Duas semanas Que mais me fez bem Pode ser que existam outras Que talvez eu venha descobrir Mas isso aí bateu em cima Não tenho preciso Tenho feito meus exercícios Na aula de canto Sem dificuldades A garganta Eu tinha uma sensação Que minha garganta Ela estava inchada por dentro Então tinha hora Que eu sentia Que parece que ela dava Uma fechada Eu senti o ar pesado Não tenho sentido Nesses últimos dias Mas assim Em termos de pensamento Postura diante da vida Com certeza O Gonçalo A gente trabalha com ele Ele fala muito Leitura da Bíblia Tem um dia que ele mudou Tirar um papelzinho Para ler uma passaginha lá Ele passa muito Essa visão para a gente De namorar próximo Essa visão de você receber Energia positiva De você também doar Essas energias positivas Mas você botou em prática? É isso? Eu já põe em prática Há algum tempo Eu tenho colocado Mais em prática Eu tenho colocado Mais em prática Que eu achei interessante O interessante é que A maneira O que eu conheci Do Gonçalo Já é o que eu acredito Como forma de vida Então eu falei para você Foi como a mão e a luva Deu certo O meu pensamento O pensamento do Gonçalo Bateu Deu certo Nós nos entendemos Desse ponto Esqueci de perguntar Alguma coisa Que você queira falar? Não É isso? Eu só deixo Caso o vídeo Vem se tornar público Para as pessoas Não, vai tornar público Para as pessoas Que quiserem conhecer Façam isso Se deem essa oportunidade O máximo pode acontecer Não dá certo Mas os tratamentos São todos naturais Como eu disse no começo Sem efeito colateral O que é natural Se ele não ajuda Ele também não prejudica E o organismo excreta Também naturalmente Então faça isso Venha conhecer Se dê essa oportunidade Existem muitos históricos De cura Conversei com algumas pessoas Que estão ligadas ao Gonçalo Tem alguns históricos De cura De doenças graves Que a medicina Talvez ainda não Esteja curando Não é meu caso Meu caso é uma coisa simples Até uma questão de dia a dia Mas tem históricos De curas De doenças graves Então venha conhecer Se dê essa oportunidade No pior dos piores Você vai fazer um bom amigo Porque o Gonçalo É um bom amigo É uma pessoa do bem Legal Gonçalo você quer falar Obrigado Jorge Obrigado Você quer falar alguma coisa Gonçalo para complementar Não Você sempre quer falar Diga Então é assim Igual o calço dele Que a gente já se tornou amigo Por quê? Porque a gente faz o bem Recebendo o bem Ele recebeu o bem Como o Charmante Ele já fazia Para as outras pessoas Agora ele está complementando E está vendo Que compensa a gente Receber e fazer o bem Não é verdade Jorge? E aí o que acontece A gente pega a energia positiva De manhã E a gente vai ver O que vai fazer com ela Então a gente pega Um pouco para a gente E distribui um pouco para o próximo Dá certinho Aí entra as plantas medicinais E nas plantas medicinais Tem plantas medicinais Para o corpo todo Na parte interna E externa também Aí fica a critério da pessoa Não é verdade? Então é isso que eu ajudo as pessoas Com pensamento positivo Com ação positiva Não fica só no pensamento E vamos trabalhar Todo mundo em uma equipe Cada um fazendo o bem Para o próximo Você fez o bem Automaticamente O bem retorna para a gente Não é verdade? Então tem muita coisa Para a gente contar Hoje a gente vai contar Da laranja também Para a memória Depois eu vou contar Uma coisa também Que vai no filme Junto com você É como fazer a criança Parar de fazer xixi na cama Que a gente usa Farinha de milho Ou ver se a Nazaré Tem para me emprestar Para me fazer Para dar essa dica Para as pessoas Nós vamos falar disso hoje? Vamos falar disso hoje Vamos fazer Para fazer é E vai junto com você Eu morrei na roça Eu lembro Eu era garoto Eu lembro que tinha uma tal Dona Floriza Uma senhorinha Magrinha Ela tinha tanto problema De saúde Mas todo mundo Chegava na casa dela Lembro meu irmão Uma vez Foi na casa dela Com a dente inchada A boca desse tamanho Ela falava Para a filha dela Vai lá na mina Pega uma aguinha Daquela mina Para minar A pessoa fazia água da mina Ela colocava a mão Fazia um pai nosso Como a ave maria Coloca três vezes por dia No dente Meu irmão começou a colocar Três dias depois O rosto estava de inchado A mesma água da mina Que eu bebia todo dia Meu irmão falava Mas por que na mão dela Era diferente? É Então ela sempre tinha Uma oração Para fazer para a pessoa Sempre tinha E lá naquele fim de mundo Que a gente morava Não tinha médico Então a Dona Floriza Era a nossa médica Uma pessoa que não sabia Nem escrever o nome direito Era a nossa médica Ela curava tudo Você ficou até Quanto tempo na roça? Até oito anos de idade Eu morei na roça Até oito Então eu lembro muito bem Dessas passagens Então Uma pessoa magrinha 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 E o que ela usava? Muito pobre Mas uma força Na cura A fé, né? Fantástico Então O que ela usava? O que eu falo para as pessoas? Usava a filosofia de Jesus Certo? Que Jesus não foi na faculdade Não fez nada Ele recebia a energia de Deus De cima Pegava para ele E passava para o próximo E ele agradecia Porque o próximo Não ia agradecer Não é verdade? Então essa senhorinha O que ela fazia? O que foi explicado primeiro Para todas as pessoas? É a oração do Pai Nosso Que Jesus deixou A oração da Ave Maria Para a turma acrescentar Porque se não tivesse Maria Porque se não tivesse Maria Não tinha Jesus Porque como Jesus ia nascer? Verdade Então a gente tem que pensar muito bem O que a gente fala Para não ofender os outros Não é verdade? Você vê uma senhorinha leiga E fazia bastante Porque ela usava a fé dela Para ajudar a gente Aí que está Porque era uma água Mas como o meu pai falava Pode ser a água que for Limpinha para a gente tomar A partir que você pega ela Você põe ali E faz a oração do Pai Nosso E pede Para transformar Põe ali a virtude Ela é a água Mas com a virtude de cura Então a mesma coisa Se eu pegar uma planta Pego o cifrativo dela E põe na planta Põe na água E dou para a pessoa tomar Só que isso é Pelo pensamento positivo dela O amor dela O carinho dela Que eu tenho Você tem Ele tem Todas as pessoas têm carinho Só que eles não usam E a partir que a gente vê Os exemplos Nessas pessoas de roça Não é verdade? Eles têm pouco E o pouco que tem Reparte com as pessoas E tem muita gente Que tem muito E não reparte nada E sendo que daqui A gente nessa terra A gente é só Um viajante A gente veio aqui Passa e vai embora de novo Não trazemos nada E não levamos nada Então a pessoa tem que pensar isso Não é verdade? Ah, beleza Então na terapia A gente se torna vivo Não tem nada Não tem nada Não tem nada Isso tem nada Não tem nada Mas não tem nada Como é que a gente se torna E aí Qual a gente vai Aí vai É E aí Legenda Adriana Zanotto